E aí galera, beleza? Chegamos aqui no shopping, pra quem não sabe eu gravei a primeira parte E é isso aí, eu tava na minha casa ainda, obrigada Tava na minha casa ainda, e aí eu tava gravando lá, visando o que já se viu E aqui, tamo aqui no shopping Campo Limpo, com a minha mãe, aí ó Então, tamo indo aqui, tamo passando aqui na frente da B-Mart Que é agora, e eu aposto que tem gente que mora por aqui No, perto do shopping Campo Limpo aqui, no meio do Capão, aqui no Campo Limpo Deve ter gente que mora por aqui Hum, cheiro bom Tirar uma selfie aqui, mãe Tem selfie, mano, não tem câmera frontal não, vem cá Vem cá Começa a apertar mesmo filmando Tremeu Para de apertar Tremeu Não, mas você fica andando também Cheiro do papo Né Ah, você treme Aqui, vai Vai Hum, cheiro aí, galera Eu sei que vocês não estavam sentindo, mas que pena É, cheiro mó bom, deixa eu ver o nome Billion O nome do... O nome é Billion Nossa, desculpa Veja aí, Billion é... É perfume cortada Mó bom, cheiro Hum, vai cheirar de mim E o Jair, o que usa isso? Nossa, mano Isso aqui Isso aqui vai estar manchinho na hora do... Do almoço Abriu agora Que bom Ó, tá vendo? Ih Ui, vai lançar com a Rassel 2 Tá 3 e 3, né, tem Ai, mãe Tá vendo, saca a Rassel 2 Ai, já chegamos aqui Vamos que nem pralha Ih, 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 ih Ih Ô, mãe Antes vai assistir normal ou atrás não? Normal Hum Ai, isso queima Mal bom Você guardou o fone? Sim, guardei 3 minutos e 23 de vídeo Bebidas em copo e milkshake Eu queria uma máscara daquela Aí eu coloco Aquelas ali Ali, mãe Que barulho é esse? Eu não sei Aí eu ia deixar pra entrar na minha Na minha parede Tá achando o que, parceiro? Ai, velho Que barulho chato Segunda, três, quarta e quinta São nove reais Entra no ouvido assim Sabe quando você leva um Você tá perto de uma bomba Escoate perto de você E fica Parece Parece Pensa aí, mamãe Pensa um pouco na matemática Peu Tá bom É junto mesmo Esse poru chato Vem cá, moça Vamos procurando o Dory Não dá pra ver, não tá o preço Tem que perguntar lá 3D 3,5? 3D? Não, 1 mês 3D não é 1 mil 3D é só 3D E 1 mil é o que? É o normal? Então o vídeo é o normal É 1 mil, 1 mil Você tá pegando 1 mil? 1 mil, tio Não, eu tô pegando 1 mil Não, eu tô pegando 1 mil, filho Não, eu tô pegando 1 mil, filho Sala 5,5, tá? Sala 5,5, tá? Sala 5,5 Não, eu tô pegando 1 mil Não, eu tô pegando 1 mil É o negócio da pensada Ah, eu tô pegando 1 mil Ah, eu tô pegando 2 mil Ah, eu comprei... Ah, eu comprei... Eu comprei a bota... Ah, eu comprei nada depois de todas as vezes, né? Só vou comprar... Ah, porque você é mãe. Ah, eu tenho um bigamião. Tem... Ah, mãe, mas eu tô econômica, não tô... É que na verdade, se brinca eu tô economizando, eu vou tomar surpresa pra você, meu irmão. Não, eu vou tomar surpresa pra você. 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 Você se apresentou? Deve desconto? Porque você tem 10 anos. É, 10 anos. Você é do desconto? Sim. Eu fui lá, que eu fui suco, água, lactobacinas. Mamãe, e se tivesse uma garrapa só de Yakult? Cobático. Com o seu dança de Transtão, não? Não, não. Se tivesse uma garrapa só do você. Não, não. Não, não. Eu não vou tomar os dança de Transtão. Com o seu dança de Transtão. É, 10 anos de Transtão. Ah, você tem 50 anos de Transtão. A última pré-mão. Obrigado para o seu luco. E, Sir, Carlos? É, você tem muito limite. assim vou ver aqui olha só assim não aparece? lá pra você que beleza vou ver que isso já não vem jamais e ali? está escrito ali na placa o que está aceitando cartão de quê? não, aqui ó vai até ali e olha pra cá lá pra você é o pedaúde Não tá falando nada aqui, mãe. Será que eu vejo aonde? Ah, lá, você é na beleza. É isso, que os humanos. Ah, nós percas, beleza, é vendido aqui. Fazendo pra vocês, não tem vídeo. De bom, galera, que estávamos aqui, mas eu... Jogo? 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 Feliz, bem? E aí, galera, que cerca... Vem pra cá, tá com papo e foco, ó, meu? Sim, cara, já. Porra, caralho, tá que bonito. Nossa, eu já pensava que ia ser roubado lá no banheiro. Sali. Tá um sol doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedi o papo? Cabeça Gente, minha mãe é 8h80 Ó, gente, vamos mergulhar aí, ó Você é louco Foi isso que eu ia fazer um piloto Que eles vão estar aí depois Ah, mãe, ó, sério Vai lá, reserva seu lugar E aí eu vou atingar, viu? É isso aí, galera Vou encerrar por aqui Porque a gente já vai entrar aqui na sala E é isso aí Vambora